Vamos, vamos pra analisar mesmo, vamos pra analisar aqui agora Tem um que chama Android 4 e 20, eu gostei do nick dele, véi Monstrimo, Monstrimo promissor, véi, acho que o Monstrimo ganhou, tá? Bronze, 6 milhão de maestria Aqui é Monstrimo, né família? Não, aqui é Monstrimo, mano Qual jogo nós escolhe? Partiu Monstrimo Qual jogo nós escolhe, galera? Esse aqui, é esse aqui, véi Tima D, acho que esse jogo aqui, véi, vamos pegar o que ele ganhou, vamos fazer a moral dele Acho que a webcam eu ponho do lado esquerdo aqui mesmo, ó, e deixo ela aqui, ó Ghost Curar, galera, mano, o primeiro item dele, ele comprou uma espada longa e ele só pega uma pote Assim sendo, economizando 100 de gold na sua bag para os seus possíveis itens futuro, né? Bom, tá parado ali Acho que ele só clicou mesmo e deu alt tab Acho que não tem nada demais mesmo de que ele arrumou não Tá meio forçado isso não? O cara nem mudou as spells do tutorial Eu acho que você precisa respeitar o Monstrimo, mano Tem 6 milhão de maestria e tem timo no nick, mano Ele sabe o que ele tá fazendo, beleza? Vamos absorver e aprender Tá, ele fica atrás ali mesmo, talvez fingindo que ele tá FK, tá ligado? Ou fingindo que deu lixo, sabia? Que ele pode ter essa aí? Fingiu lixo e foi pra lane Ele não tá nem aí pra minion e ele só foca player Eu quero câmera manual, se eu soubesse no bot Olha o Codeína com mel, mano Passou a lambida no pássaro Mas os olhos é pro Monstrimo, mano 11 de farm com 11 de farm Ele pegou nível 3 e aumenta ele da win Repara que ele vai pra cima Guardou ali Ficou meio vendido no lance Ele ainda tem um curar do fantasma, tá? Usa curar do fantasma pra sair correndo Mas ao mesmo tempo ele quer ir pra cima e tá no kite Ele não desiste Bate parado Tomou o E... Vixe, véi Sepá que ele achava que matava, mas não matou, mano Ó, com o gold que ele guardou, galera Ele conseguiu comprar a espada longa Com apenas 11 de farm E não volta com um pote na lane, não, viu? Como que aperta pra ver aqui o ouro? Eu queria ver se ele tinha ouro pra pote, véi Ou eu acho que ele não liga muito pra pote, não É uma pote e macha Sepá que ele tinha um gold e não quis comprar mesmo, bota fé Ó, ele puxa top e vai dar o roaming pra ajudar o time, mano Então esse cara entende um pouquinho de pressão, mano, ó Foi pra cima do Jarva, forçou o flash do Jarva Olha o flash do Caim O que que esse Caim pensou, hein, mano? E o time vai Ah, sobrou pro Monstrimo, mano Monstrimo pagou com a vida mais uma vez Galera, mas como que ele ia esperar, né, mano? O Codeína Kumel é um tanquente de teleporte, mano Que apareceu mid e mandou um TP bot e já foi pra cima, mano Olha o Codeína Kumel contra o I3 Estrelar Caralho, esse cara é insano, mano Ele sabe de uma coisa ou outra, véi Punhar o primeiro item pro Monstrimo, mano Alguém quer chutar, galera? Qual que é o primeiro item dele, véi? É coletor ou dractar, tá ligado? E bem analisado pelo Maia também, galera A Sona tá fazendo AD, mano Espada longa com foice espectral, véi Gatinha trans Junto com Codeína Kumel, véi Que builds são essas, véi? Oh, eles vai dar a volta juntinho O Baba Yaga de Caim tá chegando Fica no João, beleza Ligou o fantasma pra pegar o melhor posicionamento E vai batendo, ele vai pra cima Flash, saiu vivo Ficou por isso mesmo Me sinta em casa vendo esse jogo Esse é o objetivo, viu, galera? Ver que os melhores com os maestria É gente como a gente, véi Olha o roaming dele, presta atenção Com esse HP que ele tá dando roaming Eu acho que ele toma em cada Catarina, viu, mano? Pingou no mid e foi pra cima Falou que está a caminho O Tronx 202 vai dar uma lançada na brava Vamos ver Catarina podia matar ele, hein, mano? Talvez o Baba Yaga chegará a tempo Pra efetuar o roubo, tá? E o Timo já suspeitou Nossa, ele rouquei na parede Só falta errar Não bateu na florzinha Tá indo entrar lá mesmo De qualquer jeito Chegou na hora errada Não quis pegar o Pinstoro Monstrimo na área Acho que eles matam os dois, viu? Dá pra matar os dois, hein? O Galho apertou ultimente Monstrimo tá bem Monstrimo tá batendo Bateu legal Usou silenciar aqui no Galho O resto é história, mano Vocês não repararam Mas o curar do Monstrimo ali Fez total diferença, tá? Pra fazer o Kai sustentar um pouquinho Pouca coisa que vocês não repararam também, mano Mas olha como ele caga bem no mapa, mano E cada cogumelo que ele põe aqui É tudo estratégico, mano É tudo estratégico Tudo, tudo E aí? Dei um beijinho na sua testa Agora é a sua vez Já deixa o like aí, campeão Aproveita, se inscreva E aquele comentário responsa Ah, eu acho que desfocou, velho Ó, e ele ficou no top Tá chamando o Kai Acho que ele vai beitar ficando invisível Vamos ver O Baba Yaga não quis beitar nem nada Ele apareceu O Kai chegou Tem muito minion Tá ruim isso aí, mano Vamos matar o meu amigo Monstrimo Que isso, Monstrimo Primeiro item pra quem falou aí Realmente foi coletora Reparei olhando quando ele ficou full build também Antes de clicar na partida Que ele não faz bota Porque ele sabe do move speed do W do Timo Ele quer ganhar move speed do Curar E do Fantasma, mano Então ele garante a falta de move speed na bota Com o W do campeão E nas duas spells Que ele vai poder estar usando de minutos em minutos Ó, tramóia Será que ele percebe, mano? O Kodeína com o Mel foi no top Tá beitando, mano? Será que eles beitam assim? Ah, não Ele tá entre... Ah, ele tá trolando, pô O Kodeína foi trolar É assim, galera No bronze, mano Geralmente a galera trola Mesmo assim, mano Saiu com um de vida Aqui o Monstrimo Vamos ver Engraçado que o sapo Tá trolando Mas ele foi top Expulsaram o Monstrimo de lá E tão pegando barricada Acho que foi intencional, mano Ó, chamou a ajuda da Anivia Pra fazer aquela defesa legal Vamos ver Foi pra cima os dois Ó, Kodeína com o Mel Utou o galho Foi pra cima Levou Vão matar a Anivia Timo pagou a conta pro Monstrimo Monstrimo usou o Curar Pra ajudar o companheiro Ganhar move speed E assim ter êxito na jogada Será que ele tem um plano Tipo assim A torre tá low life Ele vai deixar os caras Bater na torre Quando os caras chegarem Pra levar a torre Ele vai usar o Qzinho E matar os caras Ele podia ter colocado um cocô No chão antes, saca? Ó, vamos ver se é o plano dele Ah lá, ah lá, ah lá Que que eu falei? Que que eu falei? O outro não percebeu Que tá cego Vai focar a torre pra levar E não ficar tão feio Levou a torre E Monstrimo pegou o seu abate É isso mesmo, viu, mano? Ele vê a torre dele low Ele já deixa calculado, mano Tá ligado? Esse cara ele é inteligente, hein? Ó, aqui agora vai dar merda, hein? Não sei se dá bom pra eles não, hein, mano? Mas repara que ele joga Sem medo amanhã Quem tá com medo É aquela Catarina Nossa, Monstrimo E o Monstrimo Spamou Quatro ping seguidos No Caim E aí, velho? Ele vai ficar parado aí Mas e aí, tá ligado? Verdade, hein, galera? Eu nem reparei, mano A Sona fez também Bota de ataque speed, mano Mano, vocês botam a fé Que eu acho que essa Sona Não tá trolando, mano Realmente na cabeça dele Faz sentido essas coisas, velho Ah, galera A Sona fez Colhedor de essência, mano Eu achei que ele ia fazer Static, mano Mas ele fez Colhedor, velho Será que é pra nunca ter falta de mana, mano? É isso que ele pensa, velho? A Sona tem 1.7 de maestria também, velho? Caramba, mano O cara real adora jogar de Sona E faz essa build todo jogo, velho Ah lá Mas o item místico que ele faz, hein, galera É Dracitar, mano É uma build mais focada em letalidade mesmo E vamos sentindo, tá? Mano, vai ter dragão Mas o Monstrimo não quer saber de nada, mano Ele só quer saber de fazer a galinha ali mesmo Beleza, aqui o Monstrimo tá forte já, viu, mano? Essa build dele vai começar a fazer sentido agora Mas o que será que ele vai fazer de último item? Não tem como ser gume, né? E a Sona não contente, galera Vai fazer o último sussurro, mano O que que tá acontecendo, mano? Por que que no bronze é isso, mano? Uns buildam normal e os outros é troll Tipo o Galho ali também tá inventando as modas Saca, velho? Mas assim, a gente tá num LOL hoje em dia, galera Que o jogo te mostra o que buildar, mano Eu acho que esses é uns tipos de bronze, mano Que eles é contra o sistema, tá ligado? Eles é contra esse tipo de ajuda que o LOL dá, mano E eles falam Não, aqui o LOL é do nosso jeito Aí ele builda do jeitinho dele, tá ligado, velho? Aqui ele vai levar a torre tranquilo Quem for vir parar ele aqui vai morrer Juntou com o parceiro dele inter-estrelado ainda Vai levar é tudo Olha lá Tá, bate no TK Pra testar o dano Vai, vai, vai E o TK tem armadura, né? Acredito que ele vai dar pouco dano nele Olha o flash do TK, mano Caralho, o TK vai matar ele Não, conseguiu sair com o seu move speed Desviou da linguada Ele fechou Ah, não, ele pegou Foi logo dois itens, né? Ele pegou sedenta Com lembrete mortal Como corta cura, velho Ó, o dano dele entra no seco agora, ó Nossa, parece que a build não funciona, galera Ele não tem ataque speed, mano Tipo, ele faz letalidade, que é uma build meio que de assassino Pra você dar IK Mas aí ele builda crítico Só que a build crítico dele não tem ataque speed Aí ele misturou os dois sem ter ataque speed E é isso Ganhou a partida Mostrando como ser um monotimo bronze de respeito, velho Mano, depois de ver esse monotimo aí, mano Eu vou jogar uma gameplay aqui na jungle Bufado e disciplinado, mano Vai de timo Ô, mano, tá falando sério, velho? Tchau 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 Tchau